E aí você começou a aprender quando pequeno. Começou na igreja. Comecei na igreja. Comecei dentro de casa com meu pai. As duas primeiras aulas do meu pai, eu julgo que foi a minha formação. Foi a minha formação. Eu tributo a minha disciplina musical às duas primeiras aulas do meu pai. Porque numa época que a nossa escola de música na congregação fazia uso do Bona como método de sofecho. Então quando você dizia assim, eu vou estudar a música, compre um Bona. Não é? É. Então você vem com o Bona pra casa. Eu sou da época do Bona também. E a minha irmã, eu era menina, minha irmã comprou um Bona pra mim e trouxe. E eu fui pra aula com meu pai na cozinha de casa. Ele disse, pra que esse Bona em um caderno, um lápis e borracha com pautas musicais? Pra quê? Pra aula, pai. Não, não. Na primeira aula você não vai estudar o Bona. Não? Todo mundo começa no Bona e eu não vou começar? Primeira aula você vai aprender música. Na segunda aula, músico. Ou seja, na primeira aula você vai aprender o que é música. Na segunda você vai aprender o que é músico. Se passar nessas duas, você vai para o Bona. Se não, a gente encerra por aqui. Então ele foi bastante disciplinador. Música. É o que me fez decorar? Sim, mas compreender. O que está escrito aí? É a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Tá bem. Compreenda isso e me explique. Eu demorei acho que uns 15 dias pra compreender. E você tinha quantos anos nessa? Eu estava com 10 pra 12 anos, mais ou menos. Eu entendi, aliás, eu decorei, mas eu não compreendi. Até que um dia, acho que uns 15 dias depois, eu dei um estalo. Peraí, música é a arte de manifestar sentimentos. Mas esse hino não é meu sentimento. O hino já está pronto. Uma música já está pronta. Aí, então, não é o meu sentimento. É o sentimento daquilo que eu vou tocar. Aí eu voltei nele. Pai, música é a arte de manifestar o sentimento da peça musical. Aqui nesse caso, o do hino. Se o hino, ele está suplicando, esse vai ser o sentimento na execução. Se o hino, ele está exaltado, expansivo. Aí eu vou tocar assim. Aí, opa. Então, música é a intenção da peça. Não atua. Então, nunca diga, hoje eu vou tocar suave, porque eu estou triste. Hoje eu vou tocar forte, porque eu estou alegre. Você nunca vai tocar nem forte nem suave. Você vai tocar do jeito que está a peça musical, que é o hino que você vai tocar. Pronto. Aí eu fui para a segunda aula. O que é músico na congregação? Leia. Em 1932, criou-se os grupos de estudos musicais na congregação para formar conjuntos e auxiliar a irmandade no cantar dos hinos. O que é ser auxiliar? Lembra que não existia, há 30, 40 anos atrás, o Gogo? Então, tinha a enciclopédia Barça. Sim, eu tinha. Ali você achava a resposta. Vai lá e procura o que é ser auxiliar. Fui lá procurar no dicionário. Auxiliar é uma função secundária, não é protagonismo. E só atua quando chamar, do dia que não precisar do auxiliar. Então, fui aprender o que é músico na congregação. Auxílio, não é protagonismo. Eu não vou sobressair a irmandade, eu vou auxiliá-los. Então, demorou. Eu acho que eu passei quase dois meses nessas duas primeiras aulas. Mas foram elas que me formaram. Eu nunca dei trabalho a ninguém. Eu sempre fui comportado, fui submisso ao grupo. Aquilo que você estava falando aqui, na aula, em grupo. Por causa das duas aulas do meu pai. Legal.